E aí pessoal, beleza? Eu sou o Rodrigo Vieira e nesse vídeo eu vou trazer mais uma dica para vocês. A dica de hoje é a DO Filmes, a empresa do Davi Oliveira, um brother meu, que é voltada a filmagens e fotografia. Então se você está fazendo algum evento de casamento, festa, aniversário, eventos de esporte ou algo do tipo, pode entrar em contato com ele, eu vou deixar o endereço da fanpage dele aqui nas descrições, deixe um curtir lá também para ajudar o crescimento e vocês podem estar pedindo o orçamento para vocês. Vocês também podem estar verificando no Instagram dele, do DO Filmes, eu também vou deixar aqui embaixo nas descrições, o que ele já está fazendo e o projeto dele como que é. Atualmente ele está morando em Manaus, mas se vocês quiserem fazer algum evento para qualquer lugar do Brasil, é só ele deixar nos comentários que com certeza ele vai entrar em contato com vocês e vai passar o valor da proposta. Ele atualmente está trabalhando agora com equipamentos ponta de linha, então ele vai fazer filmagem, eles estão fazendo filmagens em HD e gravando também em Blu-ray. Então se você quiser fazer uma filmagem legal, top, de linha, entre em contato com o DO Filmes, que com certeza você não vai se arrepender e lá a qualidade é outra coisa. Eles levam isso muito em consideração. Não é porque a empresa do Brother Meu, é que realmente a empresa deles está muito boa. Eu particularmente também vou pedir para ele fazer o meu, espero que ele faça de graça, e vou pedir para ele fazer a minha filmagem e as minhas fotografias do meu casamento, que provavelmente, acredito que até o final desse ano aconteça. Então, esse vídeo é um vídeo rápido, é mais para falar para vocês da DO Filmes e falar também, agradecer também de novamente as pessoas que estão fazendo o download do meu aplicativo, que é o Bob Max Store, eu vou deixar também o link dele aqui embaixo. Podem fazer o download, continuem fazendo o download dele para ajudar o crescimento também do meu canal. Se você quer ver algum gameplay no meu canal da Bob Max Brasil, deixe aqui embaixo nos comentários, ou comente em qualquer outro vídeo que eu tenho no meu canal, que eu vou tentar trazer o vídeo, o jogo para vocês. Se vocês querem aprender a fazer algum desenho, também deixe nos comentários, que eu também provavelmente vou trazer um vídeo para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe um curtir aí para a gente, comente, compartilhe nas redes sociais, e se você ainda não é inscrito, se inscreva para ajudar o crescimento do canal. É isso aí, valeu, tchau!